Aplausos E a gente está sempre buscando Onde a mulher não seja mais Violentada com todos os motivos Então a gente está aqui Para agradecer a cada um de vocês Agradecer a oportunidade de ser lembrada Tem muitas vezes a gente não lembrava do plano Mas toda vez a Carla está aqui E eu fico muito feliz e honrada Obrigada Aplausos 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 A gente também na escola Elas trabalham o ano todo Para ser reconhecidas hoje Então é muito importante a gente saber disso Que não é só o dia de hoje Elas vêm sendo meninas e mulheres